A Polícia Civil está investigando o caso do espancamento de um carroceiro que aconteceu nesse final de semana. Os agentes estão à procura dos suspeitos e também da vítima que fugiu do Hospital de Urgências. A cena de violência aconteceu na tarde deste domingo, em uma das avenidas mais movimentadas do bairro Jardins, zona sul de Aracaju. Observe essas imagens. São cenas fortes de selvageria. O vídeo mostra um homem sendo agredido por um grupo. A vítima é um carroceiro. Veja quando dois agressores espancam a vítima que está caída no meio da pista. Logo em seguida, outros dois homens se aproximam e também chutam o carroceiro. Depois, um dos agressores puxa o burro com a carroça e o grupo vai em direção ao carro. Neste momento, um deles corre e volta a chutar o homem que está inconsciente. E a brutalidade não para por aí. A vítima ainda recebe uma paulada. Só então, os agressores vão embora. Foi neste cruzamento bastante movimentado na zona sul da capital sergipana que o carroceiro foi espancado de forma covarde pelos agressores. Depois que o grupo de homens foi embora, uma médica que mora nesta região da cidade prestou os primeiros socorros à vítima. Depois, esta mesma médica ligou para o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. O carroceiro foi identificado. É Marcos Lima Cavalcante, de 43 anos. Ele teve vários hematomas pelo corpo e ferimentos na cabeça. Eram hematomas, inchaços, que poderiam agravar ao longo do tempo. Mas, de início, os exames constataram que não era nada cirúrgico. Ele precisava realmente, sim, de ficar em observação para ver a evolução do caso, já que foi lesões na cabeça. Para a surpresa da equipe médica, no mesmo dia das agressões, cinco horas depois de ter recebido atendimento aqui na emergência do Hospital de Urgências de Sergipe, o carroceiro simplesmente desapareceu do mapa. Às 19h30, quando a enfermeira foi passar no leito do paciente, viu que ele tinha evadido. Lúcido, orientado, saiu sem autorização médica, sem autorização da equipe, por conta própria. A equipe médica acionou a polícia por causa disso ou não? Não, porque o paciente tem o direito de ir e vir. Como era um paciente maior de idade e estava lúcido e orientado, ele tem o direito de ir e vir, ele simplesmente saiu e foi constatado isso no prontuário, para poder até resguardar o hospital. Agora, carroceiro e agressores estão sendo procurados pela polícia sergipana. Vamos identificar as pessoas que estavam, porque nós não podemos voltar ao Código de Amurabi, que é dente por dente e olho por olho. Nós temos justiça e estamos no Estado Democrático de Direito. Aquela pessoa que errar, qualquer que seja um delinquente, deve ser apresentado à polícia e apresentado à justiça. Independente de qual crime que tenha sido praticado, as pessoas não podem fazer justiça pelas próprias mãos. As pessoas devem, sim, qualquer pessoa do povo pode deter em flagrante qualquer indivíduo que esteja cometendo o crime, mas deve chamar a polícia e entregá-lo à polícia e a polícia entregá-lo à justiça. Certíssimo, delegado.